Estimados ouvintes, muito bom dia. Estamos começando, com a graça de Deus, mais uma edição do Direito e Cidadania. Pela sua radicultura, a M1030, no dial de seu rádio. A direção geral de Geraldo D'Anenberg, a direção adjunta da Betânia. Na recepção hoje, o Mauro Domingues. E, na técnica, o Luiz Fonseca. Nós anunciamos durante os últimos três dias que hoje estaríamos recebendo o nosso convidado de uma forma excepcional, tendo em vista que nós já havíamos entrevistado dois pré-candidatos a prefeito pelo MDB. Um deles, o Luciano, saiu do partido, é candidato por outro partido. E o professor Fininho, vice-prefeito, desistiu de concorrer, retirou a sua pré-candidatura. Nós já havíamos encerrado a sequência de entrevistas de pré-candidatos, mas, por garantia do princípio da igualdade, da isonomia constitucional, nos sentimos no dever, na responsabilidade, de trazer a palavra hoje do pré-candidato a prefeito pelo MDB, o vereador Leandro Galger Elerte, carinhosa e popularmente conhecido como Pipa. A quem nós saudamos, e saudamos também a presença do seu assessor, o Nenão Vieira, que nos acompanha aqui nos estúdios, do meu ajudante permanente para levar esse espaço de rádio difusão ao ar, o Henrico Salvatore, que também nos acompanha, e passamos de imediato a palavra ao vereador Leandro, ao vereador Pipa, para a sua saudação preliminar aos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, vereador. Bom dia, doutor Claudio Omar, para te agradecer pelo convite participar nesse grande programa que está à frente do nosso município de Canguçu, que é o Direito e Cidadania. Fico muito feliz pelo convite, dar um bom dia a um Fonseca, dar um bom dia ao Eurico, o Nenão, que está me acompanhando. Então, a gente fica muito contente receber o teu convite também, através da Rádio Cultura, parabenizar a Rádio Cultura pelo excelente trabalho que faz à frente da nossa comunidade, trazendo as notícias com transparência e levando as informações para a nossa comunidade. Muito bem. Com certeza, o nosso espaço de rádio difusão, aqui o Direito e Cidadania, é voltado para a valorização do ser humano, a valorização da cidadania, o aprimoramento das nossas instituições jurídicas e com um compromisso muito sério com a verdade, acima de tudo. E, então, vereador Pipo, pré-candidato a prefeito pelo MDB? Pré-candidato a prefeito pelo MDB é um pedido da população do nosso município de Canguçu, ao qual, há poucos dias, nós passamos por um processo de votação dentro do diretório do MDB, onde fui escolhido como pré-candidato. E, hoje, a nossa obrigação, junto à nossa comunidade, é trazer a boa política, trazer a transparência para a nossa comunidade, uma política num campo de ideias onde a gente possa debater o melhor pelo nosso município, sabendo que, hoje, de todas as dificuldades que estão se enfrentando tanto no nosso município de Canguçu, tanto no estado do Rio Grande do Sul, quero me solidarizar com essas pessoas que tiveram a perda de tudo que adquiriram ao longo da sua vida e, ao mesmo tempo, agradecer à comunidade canguçuense, agradecer à emissora de Rádio Cultura, que sempre também apoiando e buscando recurso para ajudar essas famílias. É momento de nós se colocar a solidariedade à frente em primeiro lugar para nós poder ajudar, porque, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, a gente está passando por uma guerra muito forte, mas é uma guerra com a água que houve a destruição no estado. Então, é momento de a gente unir as forças, se colocar no lugar das pessoas e ajudar essas pessoas que estão necessitando. E fazer um pedido também para a nossa comunidade que elas não parem de doar, porque o reflexo vai vir daqui a três, quatro meses e a gente sabe que as dificuldades estão grandes tanto para o governo do estado, tanto para o governo federal, tanto para os prefeitos dos municípios. Então, nós vamos ter que buscar, agora, para esse próximo mandato, os candidatos eleitos pela comunidade, é buscar a contento da comunidade e fazer muitas parcerias para nós passar por todos esses momentos de dificuldades que nós, municípios, estamos passando a nível de estado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje, eu como pré-candidato, a minha pretensão é levar boa política para a comunidade, ir para um campo onde a gente possa discutir as soluções, porque a situação não vai ser fácil tanto a nível municipal quanto a nível estadual. Muito bem. Para quem está chegando agora, estamos recebendo hoje o pré-candidato a prefeito do MDB, vereador Leandro Galgar e Lerte, como eu disse, carinhosa e popularmente conhecido como vereador Pipa. Muito bem. O Fonseca fez um sinal ali, mas eu pediria que tu verificasse do que se trata que eu não... Ah, uma boa notícia. Compensação da manutenção aqui dos nossos estudos, que nós atrasamos um pouquinho. o Fonseca nos garantiu ali com a direção e nós agradecemos mais cinco minutos. Vereador, indiscutivelmente o governo municipal, nesses dois mandatos que estão se concluindo agora, teve muitos avanços em muitas áreas. Entretanto, uma das áreas que é base lá para o desenvolvimento do município se tornou, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles da administração. E não é de agora. A choradeira vem de algum tempo. Eu tive a oportunidade de trazer o prefeito aqui, acredito que é uns seis, sete meses atrás, onde abordamos de forma muito clara essa questão e havia naquela oportunidade um horizonte. Esse horizonte decorreria do investimento bastante substancial na área de infraestrutura rural, de transportes, de estradas, no ano de 2024. Isso não aconteceu. A pergunta é como o pré-candidato Leandro Galguer Eletti vê essa situação e quais as perspectivas que ele pode colocar para os ouvintes em sendo eleito prefeito para enfrentar de forma efetiva e eficaz o problema das estradas? Primeiramente, nós vamos fazer um plano de governo voltado para ouvir as pessoas. Nós vamos criar um plano junto com a comunidade e hoje no cenário que se encontra o nosso município de Canguçu nós vamos ter aquela proximidade com o morador do interior. Eu, dois mandatos de vereador, primeiro mandato vereador mais votado, segundo mandato aumentei minha votação 1.908 votos, nunca deixei de estar presente com a comunidade. Independente da situação do governo, quem estava presente com a comunidade, ouvindo as reclamações e ao mesmo tempo ajudando o Poder Executivo, o vereador Pipa, nunca me escondi. O que a gente vai fazer e buscar junto com a comunidade? é estar junto. O morador lá do corredor, ele é que sabe do problema, então a gente tem que ir lá e ouvir e buscar ele para parcerias, para a gente conversar e resolver o problema daquele corredor e da questão das estradas rurais. A gente sabe que administrar uma prefeitura, ela não deixa de ser diferente do que administrar a casa da gente, a gente muitas das vezes tem que escolher prioridade, inclusive esse dia eu estava fazendo um levantamento, hoje nós investimos e é prioridade, eu sempre digo, vou fugir um pouquinho do assunto, saúde, é prioridade e em primeiro lugar. Hoje o município entra com quase 14 milhões por ano para ajudar o nosso hospital de caridade Canguçu, porque se o município entregar o hospital no outro dia realmente fecha as portas e a gente está preparado para continuar com o hospital aberto e ampliando o atendimento. Aí se não fosse a questão do hospital, estou fazendo quase 14 milhões que vai a ano, o quilômetro do asfalto é um milhão por quilômetro, quantos quilômetros de asfalto nós poderia ter botado na área rural? Mas a gente sabe que administrar uma prefeitura não é com uma varinha mágica que a gente vai fazer um discurso que vai resolver todos os problemas até por um cenário que está passando o Estado. A gente vai buscar sim liberação mais de cascalheiras, vamos buscar parcerias com a comunidade e com as associações para resolver os problemas, queremos fazer um plano de governo justo para a comunidade, que a comunidade possa entender que nós possa cumprir. Jamais eu vou vir numa rádio ou criar um plano de governo para depois eu ter que estar desviando a rua das pessoas e estar me escondendo. Vamos ter que comprar mais maquinários, a gente sempre fala também, eu sempre digo nos meus discursos, graças ao nosso agricultor, graças ao nosso colono Nenel, a nossa agricultura evoluiu e ao passar dos anos o órgão público, a prefeitura acabou parando no tempo. Mas agora eu tenho que dizer também, reconhecer que se cada prefeito lá que passou por nós tivesse feito 50, 60, 70 pontes, quantas pontes de concreto hoje nós teríamos feito no município de Cangosul. O nosso governo, agora em sete anos, fez 52 pontes de concreto, sendo que nos anteriores, quantos passaram, não sei se chegou a 15, 20 pontes. Então, nós temos que buscar apoiar o nosso agricultor, porque, é que nem eu digo, hoje tu pega a questão das pontes, 90% das pontes do interior do nosso município não tem a capacidade de atender os agricultores. Por quê? Porque, graças à evolução, compraram as ceifas, hoje ponte tem que ser de 5, 6 metros, compraram ceifas novas, tratores tracionados. Há um tempo atrás, quem é que via carreta, bitrem, andar no interior do nosso município? Não se via, não se via. Eu me lembro ainda no tempo que eu era moleque, o meu pai tinha um Opala azul e, dia de chuva, ele não saía porque ele não queria embarrar o carro, ficava com pena de estragar, porque podia acontecer algum acidente. E, com tudo isso, hoje, a evolução do nosso agricultor, qual é o dia que ele vem na cidade para resolver os problemas? É o dia que chove, porque o nosso agricultor está direto trabalhando no interior do nosso município e, quando chove, ele vem para a cidade para fazer as demandas. A gente sabe que a questão dos zeladores de estrada é importante, mas, hoje, um zelador de estrada não vai conseguir resolver todos os problemas, porque, hoje, o que que tem que ser? Uma caçamba e um trator com lâmina, conforme achar os pontos críticos, já largar o cascalho e seguir esparramando. E isso a gente vai colocar dentro do nosso plano de governo, é a proximidade com o interior do nosso município, ouvir as demandas e se colocar no lugar das pessoas. Então, o meu projeto vai ser voltado muito também à área rural e também à área urbana, ouvir as pessoas, porque o cenário que está o estado hoje, o cenário que vai estar o município diminuindo a arrecadação, jamais o vereador pipa, hoje, pré-candidato, vai fazer um plano de governo criando falsa expectativa para a comunidade. Sempre tive comigo, quem fala a verdade no outro dia não precisa se esconder. Agora, quem criar falsas expectativas, a população vai cobrar. Eu vou ser um parceiro da comunidade e vou me colocar no lugar das pessoas. Muito bem. Eu me criei em cima de um tratorzinho 8BR, daqueles verde e amarelo, e com uma patrolinha presa no hidráulico desse trator, que era só uma lâmina, arrumando estradas da nossa região, lá no Rincão do Progresso, Santo Antônio, porque nós tivemos um governo naquela época que simplesmente se esqueceu daquela região, ficou quatro anos sem uma patrola. Quatro anos. Mas isso não vem ao caso. E a gente arrumava. Arrumava, se fazia um mutirão. O meu pai, na época, era um grande produtor rural e precisava escoar safra. E tudo isso era feito em nível doméstico, com a ajuda da população e com os maquinários do meu pai. Hoje eu vejo, vi, há algum tempo atrás, a chegada, se não me falha a memória de seis tratores novos com planas niveladoras hidráulicas de última geração, eu fico me imaginando, eu, mesmo com a idade que eu estou, se eu fazia o que eu fazia quando o PIA, com 8BRzinho, um tratorzinho 8BR, tração simples, nem existia trator tracionado naquela época, e uma pleninha, simples, presa no hidráulico, o que eu poderia fazer com uma máquina daquelas que se estacionaram ali na frente da prefeitura? Com a última tecnologia, com regulagem de altura, de profundidade, toda ela comandada através do sistema hidráulico do próprio trator. O que que essas máquinas estão fazendo? Essas, especificamente, vereador Pipa? Hoje, hoje, pelo que eu busquei mais ou menos a informação, nós temos em torno de 12 patrolas trabalhando, mas, inclusive, uma conversa seguida com o foi-secretário Mauro, ele disse que hoje, para resolver a questão do tamanho do nosso município, a extensão teria que ser, no mínimo, umas 30 patrolas, porque a gente sabe que o município de Canguçu tem a realidade diferente dos demais municípios. E é como eu digo, a gente está preocupado, sim, com o município de Canguçu, mas se tu fizer um levantamento nos demais municípios, como nós havia falado antes ali, todos os municípios citam o mesmo problema, que é a questão das estradas. Mas, dentro do nosso plano de governo, também vai ser muito importante, nós vamos buscar o apoio das associações, dos presidentes das associações, para nós construir esse plano de governo. Parceria. Parceria, onde a gente vai construir esse plano de governo, para nós poder atender as demandas da nossa comunidade. A gente sabe que, hoje, o nosso município de Canguçu tem em torno de 8 mil e 100 quilômetros de estrada de chão, né? Vivemos num município com uma realidade totalmente diferente dos demais, mas o nosso propósito vai ser estar junto lá com a comunidade, ouvindo, se colocando a disposição das pessoas, né? Fazendo um investimento maior, também, na questão da tecnologia na área rural, dar continuidade nas pontes de concreto, que hoje tem 52, e tentar amenizar a situação do interior do nosso município. O interior avançou e nós vamos ter que buscar esse avanço também, para nós ter um atendimento junto à agricultura e junto ao colôno do nosso município. Muito bem. Bom, existem inúmeras outras áreas de atuação do Executivo Municipal, seja o titular que for, mas eu acredito que o pré-candidato Leandro, vereador Pipa, tem alguns pontos que ele irá priorizar no seu governo. Eu gostaria de possibilitar a ele que destacasse esses pontos que serão prioridade em vindo a ser eleito prefeito de Canguçu. A gente vai dar prioridade em todas as demandas da comunidade, né? Vamos dar demanda, dar prioridade também na questão das estradas, que é muito importante, né? Que é o acesso, que é o direito de ir e vir das pessoas. Na área da saúde, nós também vamos estar ligado muito à área da saúde, no entanto, que eu convidei a gestora Miriam, ex-gestora Miriam, para fazer parte do meu plano de governo, por entender da capacidade que ela teve de conduzir o processo do Hospital de Caridade Canguçu. Quando nós pegamos o hospital lá, né? Há oito anos atrás, sete anos e meio atrás, o hospital estava com as portas fechadas, estavam com poucas internações dentro do Hospital de Caridade, nós estávamos passando por um momento difícil na época e, ao longo do tempo, a Miriam assumiu o Hospital de Caridade e, hoje, nós temos um hospital de portas abertas, um hospital com OTI para atender a comunidade, né? E a gente vai também buscar ampliar a questão do atendimento das escolas de turno integral, com certeza, as escolas de turno integral fazem um grande trabalho no município de Canguçu e eu pude me fazer presente com os professores numa oficina na escola Oscar Fonseca da Silva, onde eu vi a evolução das crianças e, Nenel, ainda comentando, crianças com sete anos fazendo as apresentações das oficinas, assim como nós, adultos, né? Isso mostra o quanto é importante a escola integral, porque ela insire as crianças junto à comunidade, aos professores, aos visitantes da escola e isso é importante, esse processo da escola de turno integral, porque a gente vê o rendimento da criança. Eu me lembro, eu com sete anos tinha até vergonha muitas vezes de falar e me escondia e cheguei na escola vendo as crianças me apresentarem, eu fiquei satisfeito, né? E parabenizei os professores também da escola a turno integral. E a gente vai estar buscando em todas as áreas a valorização do funcionário público também, de uma forma justa e transparência, a gente vai ver se há possibilidade, né? De reposição, a gente sempre vai dizer para os funcionários que a gente sempre vai trabalhar com uma forma sem criar falsas expectativas, né? A gente vai trabalhar dentro de um contexto que a gente possa atender a todas as demandas. Vou convidar também, já vai ser um convidado que fez um grande trabalho também à frente da educação, o professor Fininho, vou convidar ele também para fazer parte do plano de governo, ao qual ele sempre foi um parceiro leal do partido do MDB, né? E para ele ajudar nós a construir o plano de governo, porque ele fez um excelente trabalho com muita competência na área da educação. E a gente vai atuar também em todas as áreas, nas questões das entidades, valorizando a PAI, né? Assim como já foi valorizada no nosso governo, recebia quando a gente assumiu em torno de 80 mil reais, hoje é mais de meio milhão que o município ajuda, lar de idosos, nós vamos ser parceiro. Então, é como eu digo, administrar uma prefeitura, não é tu administrar só uma coisa, ela é um conjunto de fatores que a gente vai estar discutindo dentro de um plano de governo, aonde eu, se eu tiver a oportunidade de vir no teu programa, eu quero depois passar resumido o nosso plano de governo, que vai ser um plano simples e objetivo para nós poder atender as demandas da comunidade, porque hoje é como eu digo, a realidade é totalmente diferente do que há uns três, quatro meses atrás. Então, a gente vai vir aqui, falar a verdade e construir um plano que a gente possa amenizar a situação do nosso município e também dar os avanços que for necessário. A gente sabe que o governo Vinícius teve muito avanço dentro do município de Canguçu e a gente vai reconhecer esses avanços e, ao mesmo tempo, a gente vai corrigir as coisas que têm que ser feitas. Isso aí eu coloquei meu nome à disposição e nesse intuito. Então, o nosso trabalho vai ser muito voltado em parceria com a comunidade, se colocando no lugar das pessoas e ouvindo para que a gente possa fazer Canguçu evoluir cada vez mais. Nós não podemos voltar no passado, nós não podemos deixar o município parado, nós temos que avançar e a nossa equipe, que eu quero montar dentro do plano de governo, vai ser com pessoas capacitadas, com pessoas honestas, com pessoas que têm credibilidade junto à comunidade. Como eu digo, o que manda na vida da pessoa, o documento é o crédito e eu sempre zelei pelo meu crédito, eu pode atravessar em qualquer canto da cidade que tu for, graças a Deus, o meu crédito, tanto na minha vida particular quanto na minha vida política, sempre vou honrar porque foi uma herança que eu tive da minha família. Então, a gente vai fazer uma política séria, nós vamos trazer as pessoas para construir o plano de governo, de cada área vai ter uma pessoa capacitada para nós poder fazer uma boa gestão, se eleito for no nosso município de Canguçu. Eu, hoje, como pré-candidato, a gente vai buscar aí o apoio para fazer um plano de governo para atender todas as demandas do nosso município de Canguçu. Muito bem. Vereador Pipa, coligações na majoritária, obviamente, e nomes para compor a chapa majoritária como vice-prefeito. Isso é uma pergunta muito importante. Logo, quando eu me lancei a candidato a prefeito, a pré-candidato a prefeito pelo MDB, ao qual eu fui até o partido e disse, olha, eu não venho aqui, não tem como exigir nada, porque quando eu tive a oportunidade lá atrás, tanto eu quanto o vereador Luciano, a gente não se lançou a candidato a prefeito, por entender que eu queria tocar o meu comércio, queria tocar a minha vida particular, só que eu acabei recebendo uma pressão muito grande da comunidade, da própria comunidade, solicitando para que eu me lançasse a prefeito, a pré-candidato a prefeito. A minha família não queria, no momento que eu fosse candidato a vice, e eu fui até o partido e lancei o meu candidato, meu nome é a pré-candidato a prefeito, foi onde foi feita toda a votação da questão do formulário, a onde o diretório foi ouvido, inclusive eu e o Fininho, que era pré-candidato na época, a gente fez um acordo junto ao partido, que quem perdesse na votação fosse fazer um vídeo e apoia o outro. Eu me coloquei à disposição para nós fazer um vídeo, dizendo que o meu candidato, se fosse o Fininho, seria o meu candidato e teria o meu apoio, pelo entender que o Fininho é um cidadão competente, que fez um bom trabalho como vice, a gente tem que reconhecer o quanto ele é importante no processo dentro do partido, mas muitas das vezes na vida da gente não é, nem sempre é tudo como a gente quer. E foi bem claro dentro do partido que, como eu não poderia exigir nada, mas eu ia deixar a cargo do partido do MDB e escolher o meu candidato a vice. Então, hoje nós temos nomes bons, pessoas com credibilidade na comunidade para compor comigo uma chapa, para que a gente possa fazer um bom trabalho pelo município de Canguçô. A gente tem nomes dentro do MDB, tem nomes da coligação e quem o partido destinar para ser meu vice, com certeza será bem aceito, porque as pessoas que têm ali, têm o meu crédito e têm o crédito da comunidade. Então, a gente também tem que reconhecer o ato democrático do nosso presidente do MDB, João Ari, e do diretório em nome do Renato, do Hildo, que eles são muito democrático, eles são de ouvir. E foi todo feito por um processo democrático a escolha da minha pré-candidatura. Então, a gente está agora aguardando quem o partido colocar como vice para a gente seguir montando o plano de governo para que a gente possa fazer um bom trabalho pelo nosso município. muito bem. Hoje, o pré-candidato Pipa se vê numa chapa pura ou numa chapa mediante uma coligação? Olha, o cenário que está é, como eu digo, deixei a escolha do partido, se o partido entender que vai ter que ser da coligação, será bem-vindo, se entender que será de dentro do partido, porque a gente já fez uma lista dos nomes ali que a gente mais ou menos viu e logo, logo a gente vai estar divulgando, hoje até não vou divulgar, porque a gente vai passar por um processo de escolha dentro do partido e eu, como eu sempre disse nas minhas falas, não tem que ser bom para o Pipa, não tem que ser bom para o outro candidato, tem que ser bom para o partido, para a conjuntura, para nós poder vencer essa eleição. E tudo se passa é por um momento de união. Quando se tem união, a gente alcança os objetivos. Então, a gente vai estar aguardando essa comissão, junto também ao Egon, vou citar o nome do Egon e do Maester aqui, que também faz parte do diretório, João Ari, o Ildo, o Renato Morales, eles vão estar aí se reunindo com os partidos, se reunindo dentro do MDB para escolher o vice. Então, o vice, como eu disse antes, o vice que for escolhido, com certeza, vai ter credibilidade minha e da comunidade. Hoje, a gente tem que procurar sempre ter a honestidade de estar ao lado da comunidade e também ter um parceiro para que a gente possa aí resolver os problemas que faltam para ser resolvidos. Muito bem. Não existe, falando em vice, existe ou não algum partido que já esteja acertado para efeitos de coligação? Hoje, a gente está procurando, já está mais ou menos em conversa com o PL, o PL pode acompanhar nós na caminhada, até porque já vem acompanhando nós no processo do governo já há oito anos. Então, a gente está aguardando, tem o partido do Nilson também, do Nilson Nuremberg, PRD, que também vai estar com nós no processo, até pela questão. Partido da Renovação Democrática? A gente vai buscar essas coligações e buscar parcerias para que a gente possa conduzir da melhor forma. Mas aí cabe ao nosso partido estar reunido, cabe ao diretório do MDB, cabe ao grupo do MDB estar vendo a questão das coligações, porque hoje eu, como pré-candidato, a gente já vai estar voltado bastante à questão do plano de governo. O importante das coligações é o tempo, além da representatividade, que aumenta bastante quando ocorre coligação, na majoritária, mas também o tempo de rádio, que ele é medido pelo número de cadeiras que cada partido que integra a chapa majoritária tem na Câmara dos Deputados. e nós não temos televisão aqui. Então, o tempo de rádio em 45 dias, que é o tempo de campanha, é algo muito valioso, concorda? Com certeza, acho que todo o tempo é essencial para nós levar nossas propostas para a comunidade. O partido também vai estar buscando o apoio de mais alguns partidos para a coligação e todos os partidos que a gente for convidado, a gente vai estar abraçado junto para fazer. O intuito, com certeza, nosso e dos partidos que tiver coligado com nós é de nós fazer uma boa gestão dentro do município de Canguçu, levando ao atendimento as pessoas, buscando sempre auxiliar a comunidade no que for necessário, ao mesmo tempo ajudar e, ao mesmo tempo, estar presente lá com os moradores. Então, a gente está buscando esses dois partidos, eu citei, até por estar com nós nessa caminhada aí já de oito anos, mas a gente também não descarta de ter mais alguns partidos que possam vir caminhar junto com nós, porque nossa política vai ser voltada à seriedade, à realidade para a comunidade, aonde a gente vai construir num campo de ideias o melhor para o município de Canguçu, que é cuidar das pessoas, cuidar do cidadão e pensar sempre que Canguçu, hoje a gente está aqui, amanhã ou depois a nossos filhos, nossos netos e tudo passa, mas Canguçu, município, tem que continuar evoluindo cada vez mais, assim como evoluiu já nesses oito anos e, como eu sempre digo, tem que reconhecer o trabalho da nossa administração, que sempre foi um trabalho com seriedade, um trabalho que a gente sempre teve do lado da população em todas as áreas, então a gente não pode deixar de reconhecer e nós vamos corrigir aquelas coisas que estão feitas, onde a gente vai buscar um grupo de pessoas capacitada, qualificada também, para estar do nosso lado, para estar nos auxiliando em todas as áreas, em todas as demandas do município. Muito bem, 30 segundos para as suas considerações finais. Obrigado pelo convite, doutor Claudio Omar, agradecer Geraldo que está presente aqui, né, a todos que nos acompanham, dizer que a gente possa fazer dessa eleição, uma eleição aonde a gente possa ouvir as pessoas, uma eleição que a gente possa levar a um campo de ideias, as propostas dos candidatos, sem ataque pessoais, sem ofensa, sem fake news, porque a gente acaba muitas das vezes vendo fake news, aonde a gente, a política já não pode ter mais isso aí. No cenário que a gente está passando hoje, no estado do Rio Grande do Sul, não é momento de brigas, de picuinhas, é momento de nós unirmos as forças para nós amenizar a situação, tanto do estado, quanto do nosso município de Canguçu. Então, o meu intuito hoje, dentro da política, é buscar a seriedade, buscar as parcerias com as pessoas, para que a gente possa dar continuidade e ir avançando dentro do município de Canguçu. Nós temos que parar com essa guerra política, nós temos que parar com essas brigas, porque isso não vai levar a nada. A população hoje, através das redes sociais, ela tem a ferramenta muito importante também, né, que é o Facebook, as redes sociais, a emissora de rádio, aonde as pessoas podem ver as informações corretas de cada candidato e que cada candidato possa fazer suas propostas. No momento que tu tem propostas, tu não fica atacando o outro e o meu objetivo vai ser apresentar a proposta para a nossa comunidade, fazer a boa política, sem criar falsa expectativa, sem criar ataques aos adversários. E aí tem o ditado aquele, quem muito fala mal dos outros, não tenho bem a falar de si. E o meu intuito é trabalhar pela comunidade e valorizar o meu município de Canguçu, aonde eu nasci e me criei e tenho muito orgulho de ser canguçuense. Perfeito. Nossa gratidão ao vereador Pipa, ao Nenel, que atenderam de pronto o nosso convite para participar do programa de hoje. Como cristão, o que eu desejo é que a tua caminhada seja iluminada pelo nosso supremo Criador, Deus nosso Senhor. Com isso chegamos ao final de mais uma edição do Direito de Cidadania. Querendo Deus e certamente ele quererá semana que vem, segunda-feira, estaremos aqui novamente. Um abraço e um beijo no coração de todos e de cada um. Tchau.